A paz do Senhor, sejam todos muito mais muito bem-vindos a mais um programa Arena aqui diretamente dos estúdios da Iadio TV aqui no nosso canal do YouTube e também no Facebook. A paz do Senhor, muito bem-vindos ao programa Arena Team. E para começarmos esse programa da melhor maneira, vamos ler um versículo que se encontra em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim E nesse momento eu quero convidar você a estar orando comigo. Nós vamos estar então falando com Deus para começarmos o nosso programa da melhor maneira possível. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado Senhor por tudo que Tu tens feito em nosso meio. Obrigado Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui apresentando esse programa. E obrigado Senhor por cada pessoa que está em todos os lugares do mundo assistindo a gente através do YouTube. Deus, esteja com todos nós, esteja na direção desse programa hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. E a partir do programa de hoje nós estaremos iniciando um novo formato do programa Arena Team. Explica pra gente Mel que como que vai estar funcionando o novo programa. Exatamente, a partir de agora no programa Arena Team vocês vão acompanhar algo muito especial. As três equipes vão estar aqui juntas fazendo um único programa. No primeiro bloco você vai hoje comigo e com o Vitor. No segundo bloco e no terceiro bloco serão equipes diferentes que eu já já... Na verdade já já vocês vão ver, eu não vou contar pra vocês pra não dar nenhum spoiler, não é mesmo? Mas daqui a pouquinho você já vai acompanhar as outras equipes nesse novo formato dos programas da Uniádio aqui na Iádio TV. E no programa de hoje nós teremos diversas atrações muito interessantes como o Dia do Sorriso. Nós estaremos tendo hoje uma entrevista aqui com um dentista que vai estar nos dando dicas de como cuidar do nosso sorriso. E também você vai acompanhar uma entrevista super legal com a Jane, a nossa regente do Coral Geral da Uniádio e também da Uniband, por conta do Dia do Músico. É um dia muito importante e música move os nossos corações. Então nós vamos estar acompanhando uma entrevista super legal daqui a pouquinho com a Jane no programa de hoje. Eu não sei se você sabe, mas está chegando as eleições municipais, onde são eleitos os prefeitos das cidades e os vereadores. E Melk, você sabia que na nossa cidade aqui de Joinville tem um projeto muito legal que se chama Vereadores Mirim? Esse projeto é muito bacana, muito interessante. Inclusive você que está assistindo, você adolescente, que está acompanhando o programa Arena Team, pode participar sim desse projeto. É um projeto onde os vereadores mirins atuam em diversas áreas da nossa cidade. Inclusive, eles têm um lugar muito especial lá para eles na Câmara de Vereadores, a qual você vai estar acompanhando um pouquinho, conhecendo um pouco dela através de um vídeo. E logo após, você vai acompanhar um vídeo da adolescente Maria, que vai contar para a gente um pouquinho de como é esse projeto dos vereadores mirins. E nesse momento nós vamos entrar na Câmara de Vereadores da Cidade de Joinville. Sejam muito bem-vindos. E nesse momento nós vamos conhecer então o gabinete de um vereador, que é onde ele recebe as pessoas, ele ouve a população, ouve as reclamações do povo, os pedidos do povo, e ele atende cada um de vocês. E aqui nós temos a sala principal do vereador. Aqui é onde são feitas reuniões com seus assessores, lá a sua mesa, e aqui é onde seus assessores trabalham. Aqui é o Camarim, onde acontecem muitas reuniões importantes também. Exatamente. E aqui também se reúnem os vereadores mirins. Eles têm os mesmos trabalhos dos vereadores e eles fazem projetos em caminho a leis que são diretamente mandadas ao prefeito da nossa cidade. Estamos aqui hoje no nosso plenário principal, a nossa Câmara de Vereadores, onde trabalham os nossos 19 vereadores eleitos pelo povo. Exatamente. Esses vereadores têm a função de estar conversando assuntos muito importantes para a nossa cidade de Joinville, onde você, adolescente, você, população, pode estar acompanhando as sessões aqui na nossa Câmara. E aqui são discutidos os assuntos do nosso dia a dia de Joinville. Aqui é a Casa do Povo. E agora você vai acompanhar o trabalho muito especial, uma entrevista sensacional, com uma das nossas vereadoras mirins aqui da cidade de Joinville. A paz do Senhor a todos. Nesse momento nós vamos conversar com a adolescente Maria Letícia. a ela, que é lá da Iádio Palma Mirim e também faz parte da Uniádio. E ela que também foi vereadora mirim no ano de 2019. Paz do Senhor, Lê. Tudo bem com você? Paz do Senhor a todos. Tudo bem? Lê, conta pra gente um pouquinho de qual é a função de um vereador mirim. A função de um vereador mirim é basicamente a mesma de um vereador. A gente cria projetos de lei, fazemos indicações, noções. E pra você, como foi ter sido uma vereadora mirim? Pra mim ter sido uma vereadora mirim foi algo realmente muito incrível. Porque eu fui escolhida entre milhares de alunos na minha escola. E para representar a escola e para representar a cidade. E eu me senti realmente muito honrada com isso. Entendi, entendi. Então você gostou de ter sido vereadora mirim? Estou demais. Seria de novo? Seria, com certeza. Lê, como é que faz pra um adolescente que tá assistindo a gente agora participar do projeto de vereadores mirim? Eu fui escolhida na minha escola porque eu me voluntariei, né? E eu fui escolhida também pelas melhores notas. Sim. Então você tinha notas boas e por conta disso você foi selecionada pra esse projeto. Tem alguém que acompanha vocês nesse projeto, né? Alguém que ajuda vocês na questão de organização e tudo mais, né? Sim, a Luana e a Juliana foram as que nos ajudaram a todo momento. Estivemos lá nos guiando. Elas foram incríveis com a gente. Entendi, entendi. Mas elas só auxiliam e todo o trabalho é de vocês, certo? Isso. Elas auxiliam e nos dão dica pra melhorar essas coisas. Entendi, entendi. Lê, muito obrigado pela sua entrevista. Nós da Uniádio agradecemos muito por ter esclarecido essas dúvidas aí pra gente. Eu que agradeço pela oportunidade. E você acompanhou em todos os canais aqui da Iádio TV, em todos os canais da Uniádio, esse mês que acabou de passar, que foi o mês de setembro, onde nós fizemos vários programas sobre o setembro amarelo. O que não foi muito diferente de muitas igrejas de Joinville. Algumas igrejas, várias igrejas na verdade, fizeram projetos, fizeram trabalhos para auxiliarem as pessoas que necessitam de ajuda. E você vai acompanhar um pouquinho dos trabalhos que essas igrejas fizeram a partir de agora. E você vai acompanhar um pouquinho dos trabalhos que essas igrejas fizeram a partir de agora. E você vai acompanhar um pouquinho dos trabalhos que essas igrejas fizeram a partir de agora. em setor 55, a qual no último sábado, o grupo de geração que marca, de adolescente, teve seu culto com o tema de setembro amarelo. E nesse culto, foi um culto onde podemos sentir a presença do Senhor. Houve convenção de alma, pessoas se rendendo aos pés do Senhor e ouve o agir de Deus nesse lugar. E nesse momento, nós vamos ver diretamente com a Júlia. Ela que já está atenta, ligadinha aqui com a gente, dando seguimento ao nosso programa Arena Team. E aí, Júlia, paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, Melky. E este mês, então, é comemorado o mês do músico. E na Uniádio, o músico é muito importante. Por quê? Porque temos nossos cantores, as nossas bandas, as nossas regentes. Queremos aqui parabenizar todas as nossas regentes, porque elas são muito importantes para a nossa Uniádio. E a nossa Uniádio, então, preparou uma entrevista com a nossa regente, a Jane. Já quero aqui, então, parabenizar em nome de toda a Uniádio, porque ela é uma musicista excelente. E também ela é a nossa regente geral da Uniádio, da nossa Uniband. E vamos agora, então, com a nossa adolescente, Larissa, entrevistando a nossa regente, Jane. Paz do Senhor, adolescente. Eu sou a Larissa e hoje, nesse Dia Internacional da Música, iremos falar com ela, que nos lembra a música, é conhecida por todos e é uma bênção para nós da Uniádio. Ó, Jane. A paz do Senhor, Jane. Já vamos, então, com as perguntas para ela. Jane, desde quando você trabalha com a música? E quando que você descobriu o seu dom para louvar e ensinar as pessoas? Paz do Senhor, Larissa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a confiança de vocês e me chamar nesse dia tão especial, que é o Dia do Músico, para contar um pouquinho da minha história aqui. E eu gostaria de mandar um abraço e um beijo para toda a equipe da Uniádio, todos os adolescentes, a Uniband, dizer que eu estou com muita saudade e que logo, logo, eu espero que a gente esteja junto adorando a Senhora. Vamos lá para a sua primeira pergunta. Quando que a Jane descobriu que tinha o dom do louvor? Foi logo na minha adolescência. No grupo de adolescentes a gente ensaiava para cantar todos os domingos na igreja, né? E ali eu percebi que eu gostava, que eu conseguia alcançar as notas, tinha uma afinação considerável, mas eu tinha muita vergonha de cantar. Então, eu ficava cantando ali só eu mesma, ali bem baixinho, para ninguém ouvir, porque eu tinha muita vergonha que as pessoas achassem que eu estava cantando errado. Mas, um belo dia, a minha regente perguntou se alguém queria fazer o solo da música e ninguém quis. Daí eu tomei coragem e pedi para ela. Se ela deixasse, eu levava o playback para casa, ensaiava. E, se ela deixasse, eu cantava no domingo à noite. Foi aí o primeiro pontapé para a carreira de louvor. Desde então, eu não parei mais, né? Eu venho trabalhando há muito tempo, né? Eu acredito que mais de 15 anos já com louvor. Tanto nos jovens, quanto nos adolescentes. E eu sei que isso é um presentão que Deus me deu, né? Poder trabalhar não só cantando, mas ensinando as pessoas também com pouco que eu sei. E, aproximadamente, há quanto tempo você trabalha com os adolescentes na Uniádio? O meu trabalho com a Uniádio já vem de alguns anos, né? Inicialmente, eu comecei fazendo o louvor com a galerinha da Uniádio, né? Em vários eventos. O pastor Aloysio, o pastor Rogério, na época, sempre me chamavam. E faz, mais ou menos, uns sete anos que eu venho ministrando louvor para os adolescentes. Com a regência, eu acredito que vai para uns três anos e meio, mais ou menos. Porque, antes da Mônica sair, eu já estava ajudando ela com alguma coisa da banda, né? Para que a gente formasse uma banda só de adolescentes para tocar no Congresso. Então, ali eu já fui meio que inserida no Grande Coral. Logo após a saída da Mônica, daí eu assumi a regência. E venho trabalhando até hoje com a regência dos adolescentes. Fazendo esse desenvolvimento, tanto no coral, quanto na banda. A gente também queria saber se a irmã tem alguma experiência com a música ou com a Uniádio para nos contar. Uma experiência muito linda que eu tenho e que vou levar para o resto dos meus dias. Foi uma oração que eu fiz para o Senhor, num congresso de jovens, lá no Centro Eventual Hansen. Onde eu pedi para ele me dar a oportunidade de fazer um louvor diferente. De trabalhar de uma forma diferente. E ele sabia o sentimento que eu tinha no meu coração. De envolver as pessoas. De ter cada dia mais pessoas fazendo para ele, né? A obra dele. E depois disso, parece que o Senhor Jesus estava só esperando eu fazer essa oração. Para poder me abrir as portas de uma forma extraordinária. Já faz mais de oito anos que a gente vem trabalhando com jovens, com os adolescentes. Eu sempre digo que eu sou a pessoa em Joinville que mais tem o contato de músicos. E isso é verdade. A minha agenda é repleta desses contatos especiais. De pessoas que Deus coloca no meu caminho. Para que a gente possa aprender junto. Caminhar junto. Louvar a Deus junto. E o resultado de tudo isso é a nossa Uniband. É o nosso grande coral. São tantos outros jovens que já passaram na Geniband. Mas que hoje estão aí fazendo a obra. E eu sou muito feliz por isso. Eu sou muito feliz por ter sido e continuar sendo um instrumento de Deus. Usado nesse momento e para essa geração. Eu acho que essa é a experiência mais linda para mim no louvor. Um presente que Deus me deu e que eu vou guardar para sempre. Larissa, eu gostaria de agradecer o convite e a confiança de vocês mais uma vez. Que Deus abençoe. Um beijão para todos vocês. Irmã Jane, muito obrigada pela sua participação e por esse trabalho incrível que a irmã desenvolve com a Uniband, da Unia Ágil. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu fico por aqui, então tchau, tchau galera. Voltamos então dessa entrevista maravilhosa. Muito obrigada Larissa. Muito obrigada Jane por essa entrevista. Nessa sexta-feira agora, na verdade, foi comemorado o dia do sorriso. E por isso estamos aqui hoje, então, com o Dr. Michael. A paz do Sr. Dr. Michael. A paz do Sr. Júlia e a todos que estão nos assistindo. Então, nós sabemos como é importante ir ao dentista, né? E nós estamos aqui, queremos perguntar para o Dr. Michael. Qual a importância do adolescente ir ao dentista? Bom, é fundamental você já ter essa prevenção desde criança, né? E você está sempre atento na escovação, a cada refeição, ir lá, passar o fio dental. Porque sempre que você faz uma alimentação, começam a ficar resíduos de alimento. E aí a formação de placa. E consequentemente, a formação de tártaro, né? E tártaro, para quem não sabe, são bactérias. E o dente, o que sustenta o dente é o ossinho. Então, o tártaro, ele come esse ossinho, onde faz com que os dentes comecem a amolecer. Então, é fundamental vocês desde pequenos já, ter esse hábito da escovação, do passar do fio dental. E nós que trabalhamos na parte de implantes dentais, hoje a gente coloca os dentinhos nas pessoas que perderam seus dentes lá atrás. Então, nós sabemos o quanto isso afetou toda uma vida dessas pessoas. Tanto pessoalmente, como profissionalmente. Então, é fundamental, você que hoje tem todas as informações sobre a parte de saúde bucal, é fundamental você já ter esse hábito de escovação, de passar do fio. Isso é fundamental. E para finalizar, então, doutor, de quanto em quanto tempo é importante o jovem, adolescente, todos nós, na verdade, ir ao dentista? É fundamental a cada seis em seis meses você visitar o seu dentista. Lembrando que não é apenas aquela dor de dente que você tem que visitar. A gente tem que ficar bem alerta que tem muitas pessoas, muitos jovens, sofrendo com enxaqueca, com dores de cabeça, muitos com zumbido no ouvido. Isso afeta muito quando as pessoas entram nesse estado de ansiedade, onde ele tem um apertamento, bruxismo. Então, é fundamental hoje fazer essas visitas e falar, orientar, falar para o seu dentista essas dores que você sente, se tem alguma coisa relacionada à sua mastigação. Então, é fundamental você visitar o seu dentista, não só às vezes para saber mais, só quando dói, vamos dizer assim. Muito obrigada, então, doutor Michael, pela sua participação e sobre essas dicas importantes para nós. E neste momento, então, nós vamos com a Gabi, com o momento da palavra. A paz do Senhor, todos que estão vendo essa programação incrível, eu sou a Gabi, e hoje eu vim aqui trazer uma palavra para você que está assistindo esse programa. Bom, o versículo se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu para o chefe dos eunucos que lhe permitisse não ser contaminado. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Bom, hoje eu vim contar a história de um personagem que foi muito relevante na Bíblia, principalmente na época onde ele vivia. É um personagem que me inspira bastante, que é Daniel. No caso, a gente já leu aqui em Daniel. Vou contar um pouco da história dele e como ele chegou até a Babilônia. Ele vivia em Jerusalém até que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou alguns objetos valiosos. Ele ordenou que o chefe dos eunucos escolhesse jovens que se destacassem para servir o palácio. Lá, então, foi escolhido Daniel e mais três amigos dele, que eram Misael, Ananias e Azarias. Lá, eles teriam que servir o palácio durante três anos, mudariam seus nomes, aprenderiam a língua, costumes e também a cultura. Mas Daniel botou em seu coração que ele não iria se contaminar com isso. Ele poderia até viver daquela forma, mas ele não iria se contaminar. Então, ele foi até o chefe dos eunucos e pediu para que ele não se alimentasse dos manjares do rei. Assim, só bebendo água e comendo legumes. O chefe dos eunucos questionou ele, dizendo que assim eles ficariam fracos e com o semblante entristecido. Então, o senhor teve misericórdia de Daniel e fez com que o chefe dos eunucos compreendesse isso. Então, passando-se dez dias apenas se alimentando de água e de legumes, eles eram os jovens mais belos e mais fortes. Bom, além de tudo isso que Daniel e seus amigos estavam passando, de estar longe de onde eles moravam, sem sua família, numa cultura totalmente diferente, com costumes e uma cultura que não agradassem a Deus, eles não deixaram ser influenciados com isso. Pelo contrário, eles buscaram cada vez mais o Senhor. Conta que Daniel olhava três vezes e com as janelas abertas para os outros verem. E agora, adolescente? Nós, ultimamente, temos a liberdade de buscar o Senhor e acabamos sendo influenciados pelas coisas desse mundo. Bom, adolescente, eu como também sou adolescente, sei que não é fácil rejeitar esses manjares que o mundo nos oferece, fazendo com que nós pecamos, caímos, erramos e até desviamos o nosso olhar de buscar mais o Senhor. Então, eu te convido, adolescente, a ser que nem Daniel foi relevante na época dele. Eu te convido a rejeitar os manjares que o mundo nos oferece e cada vez estar mais conectado com o Senhor, buscando Ele cada vez mais. E assim, se santificando com oração, leitura da palavra, jejum e fazendo a vontade do Senhor. Mantendo, assim, a nossa identidade firmada em Deus. Porque nós somos diferenciados e devemos ser que nem Daniel foi lá na Babilônia. Então, assim, a gente pode fazer a diferença, escolhendo não alimentar a nossa carne, mas sim alimentar o nosso espírito cada vez mais e nos consagrar cada vez mais. E assim, seremos diferentes e nos destacaremos sendo relevantes. Agora, vamos com a oração com o José. Benção de Deus. É muito bom ouvir uma palavra relevante pela nossa adolescente Gabi. Deus, Ele tem um propósito e Ele conta com você nos dias de hoje para você ser um adolescente que faça a diferença e seja relevante. Agora, eu quero, então, orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por tudo que tu já tens feito, Senhor, em nossas vidas. Sabemos que tu és um Deus de propósito e é um Deus que cuida de nós. Deus, orienta as nossas vidas, orienta esses adolescentes, a todos que estão ouvindo esta programação, Senhor, para que o teu nome venha ser glorificado através das nossas atitudes, Senhor, e tudo que nós vamos fazer, que façamos para a honra e para a glória do teu nome. Sabemos que nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia para estarmos de pé, fazendo a diferença em nome de Jesus. Eu quero te louvar para a glória de Deus. Amém. Infelizmente, o programa está chegando no fim, mas não fique triste, porque a gente tem muita programação aqui da Uniade para você, não é mesmo, José? É isso, Gabi. Olha só, nós teremos, então, no dia 12 de outubro, nós teremos o nosso Dia Solidário, que é projetado e idealizado pelo nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. E, claro, todos os dias nós fizemos a nossa ação solidária, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem estado ativa em todas as áreas, inclusive na ação social. Então, você não pode perder, no sábado vai acontecer na cidade de Joinville o Dia Solidário. E nós também teremos algumas programações semanais, que, inclusive, nós teremos os programas de rádio, que a Uniade também está aí proporcionando aos ouvintes. Primeiro, quarta-feira, todas as quartas, nós temos o programa Conectados, a partir das 20h30 até as 22h, e também nós temos outros programas, não é, Gabi? Exatamente. Na sexta-feira, às 11h, à meia-noite, temos o programa Arena Team, na Rádio 107. Legal. E no sábado também nós temos o programa Conectados, a partir do meio-dia até as 13h, com o nosso presbítero Júnior e uma galerinha top que faz acontecer o programa Conectados todos os sábados. Bom, nós queremos, então, agradecer a Deus pela sua vida, você que esteve conosco durante esse programa, o programa Arena Team, novo formato, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 15h. Eu tenho certeza que Deus falou com você, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, não é mesmo, Gabi? Exatamente, eu gostaria de deixar o meu agradecimento por você ter ficado conosco até aqui, e até o programa que vem. Legal, um abraço, fique com Deus, e até o próximo programa Arena Team. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam, Santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam, Santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Obrigado.